Alô, é da Tim? Claro! É da cara? Não, meu senhor, é da Tim. Eu disse claro que é da Tim. Ué, a cara é da Tim? Não, meu senhor. O senhor entendeu errado. Ligar o pau e o dedito. Meu senhor? Meu senhor? Ih, desligou. Acho que eu sei todo nenhum. Ei, Samuel, você sabe como foi que você nasceu? Claro que sei. Ah, é? E como foi? Conta aí. Tinha faltado em casa. O papai e a mamãe falaram, vou fazer um gato. Aí eu nasci. Estou me olhando. Exatamente. A gente direto não era da Tim. Na cara, a puta, o senhor viu? Pode ficar da Tim. É, mulher. O que você está fazendo com esse animal? Nada. Dois. Seis. Eu. Tô bonita. Tô bonita.